Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, mais uma empresa gigantesca agora decide colocar à disposição de seus clientes a aquisição de Bitcoin. Existem pontos negativos em relação a essa história, mas também existem pontos muito positivos. Vamos entender exatamente o que aconteceu e eu gostaria de ressaltar, meus amigos, que haverá um evento em Salvador intitulado Start Cripto, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para caso vocês queiram participar também, caso vocês queiram ir, caso você more na região ou ainda assim faça como eu que moro aqui em São Paulo e vou viajar até lá. Vai estar o link aí na descrição, vai ser o primeiro e vai ter muitas palestras interessantes. O Rodrigo do canal Rodrigues Digital vai estar lá, o meu amigo. A Ana Paula também, show de bola para quem quer saber a respeito da parte de imposto de renda. E a gente sabe que normalmente quem trabalha com criptomoedas tem uma certa aversão ao Estado, mas ainda assim é interessante a gente saber. E pessoal, Fausto Botelho também, poxa vida. É o maior trader do Brasil esse daqui, Fausto Botelho é show de bola, tá? E muitas outras coisas também. E é legal pra caramba, pra quem é da área também fazer aquele network. Na real, esses eventos eu não vou tanto, às vezes assim, pela palestra. É só pra conhecer a galera, conversar com essas pessoas que vão estar ali frente a frente. Então é isso, pessoal. Bora lá. Então o que aconteceu agora? O Walmart começou a trabalhar com criptomoedas. Ele tá fazendo uma parceria com uma empresa chamada Coinstar. Então vamos lá. Pegando o âmbito dos Estados Unidos. Nesse exato momento, existem um total de 25 mil caixas eletrônicos de Bitcoin, espalhados pelo território norte-americano. Aqui no Brasil é uma quantidade ínfima. A última vez que eu vi um foi em 2019 pra 2020, num shopping center da Avenida Paulista. Se não me engano é o... eu nem lembro do nome do shopping. Enfim, fica lá na Avenida Paulista perto da Faria Lima. Aliás, perto da Brigadeiro Faria Lima, né? São ruas totalmente diferentes, tá? São totalmente diferentes. Bom, pessoal, então o Walmart fez a parceria e nos Estados Unidos tem 25 mil. E eles estão com a ideia de colocar 8 mil caixas eletrônicos espalhados pelos Walmarts aí, pelos Estados Unidos inteiro, tá? Só que, assim, tem um ponto negativo nessa história, um ponto muito negativo, que é o quê? As taxas cobradas por esses caixas eletrônicos normalmente são muito altas, muito altas mesmo. Pra você ter ideia, são 4%, que é uma taxa que eles cobram, que é uma espécie de segurança que eles têm pelo serviço, enfim. E mais 7% de taxa de câmbio, né? Então totaliza 11%. Então, se você comprar seu Bitcoin, suas criptomoedas, por um caixa eletrônico, por um caixa eletrônico, muito provavelmente você já vai ter uma perda de 10% ali de imediato. Ah, Marcos, mas isso é muito ruim, isso daí não compensa, isso daí não funciona realmente. Não faz muito sentido, você que entende o básico, né? Você sabe que tem corretora de criptomoedas, você sabe que tem vendedor P2P, você ir até um lugar e fazer compra de criptomoedas através de caixa eletrônico. Não faz o menor sentido. Se você for colocar dinheiro na Binance, por exemplo, a maior corretora de criptomoedas do mundo, o depósito é de graça, você compra o Bitcoin, a taxa de transferência é mais ou menos aquela taxa da rede, e se você, se você comprou o Bitcoin, ele valorizou, depois você passou pra reais de novo e vai fazer o saque, a taxa lá tá R$2,60. É um negócio assim, infinitamente barato, né, cara? Não faz o menor sentido, sem contar que você pode startar ordens de compra e ordens de venda, fazer preço médio, fazer trade, enfim. Trabalhar com corretora é um negócio que é muito bom, tá? Inclusive, você que não tem conta na Binance, tá? Vai ter um link na descrição, é o segundo. Usando meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? É só pra quem não tem conta. Ou então, a pessoa pode trabalhar com o vendedor P2P, ela também consegue uma taxa muito baixa. Mas, meus amigos, trabalhar com o Bitcoin através de métodos terceirizados, nesse aspecto de você usar um serviço, assim como, por exemplo, de um caixa eletrônico, ou até mesmo você, por exemplo, investir em um fundo de Bitcoin, nunca é algo muito positivo, mas isso funciona como uma espécie de outdoor, né, outdoor. Então, é aquela coisa, muitas vezes o cara, ele fica sabendo de Bitcoin, ele não vai lá e compra Bitcoin, né, o que acontece? Ele vê um amigo dele falando a respeito, ele vai no supermercado e vê o caixa eletrônico, caramba, tem caixa eletrônico de Bitcoin aqui na Avenida Paulista? Ah, ou então um gringo lá, tem um caixa eletrônico aqui no Walmart? Interessante. Ele vê algum comercial, ele fica sabendo de alguma coisa, vê alguma notícia, e diga-se de passagem muito do que falam a respeito das criptomoedas, ou a informação imprecisa, ou a informação que propositalmente está errada. Acontece isso muito na mídia, existe até um levante do Estado, não só o brasileiro, mas em várias partes do mundo, para tentar denegrir a imagem do Bitcoin, para atrasar o avanço das criptomoedas, mas no contexto geral, ações como essas são muito positivas, porque você vai estar facilitando o acesso, você vai estar apregoando o uso das criptomoedas, e quando a gente entende que usar criptomoedas te traz uma liberdade diante das opções que a gente tem hoje, em nosso meio, em que temos a moeda estatal, que é impressa infinitamente, pô, ter Bitcoin é liberdade financeira, mesmo que seja um custo do cara perder 11% nas primeiras transições que ele fazer até ele aprender, o mercado das criptos é um mercado de alta, tem suas correções e sempre terá, mas para os próximos anos, muito provavelmente, ele vai continuar subindo, porque é um ativo muito melhor, o Bitcoin e as criptos, no contexto geral, são melhores do que a moeda fiduciária em muitos aspectos, vamos pegar novamente aquele ponto relacionado à questão de fabricação infinita, normalmente, uma criptomoeda, ou ela tem uma fabricação pré-definida da quantidade de unidades que haverão no mundo, como o caso do Bitcoin 21 milhões, ou ela tem uma quantidade periódica definida, todo mês serão lançadas tantas moedas, todo mês serão fabricadas anualmente, a cada dois anos serão lançadas tantas moedas no mercado, ou ainda existem as moedas que forçam uma deflação, mas não forçam no mau sentido, realmente tem mecanismos para forçar uma deflação, então, se a fabricação de dinheiro, a impressão de mais dinheiro gera inflação, então, a queima desse dinheiro vai gerar deflação, tem até várias criptomoedas que trabalham com esse sistema de queima, temos várias por aí, deixa eu pensar em uma, a BNB, que é a cripto da Binance, eles fazem queimas periódicas, vai chegar um momento que eles não vão mais queimar, isso já é programado em seu projeto, mas é algo muito positivo que essas queimas venham a acontecer, então, é aquela coisa, vale a pena? Você viu um caixa eletrônico de Bitcoin? Ah, eu vou lá... Não, de boa, não vai, compra, não compensa nem aqui no Brasil, nem lá nos Estados Unidos, nem onde você for, tá? Então, ou você faz uma compra via P2P, desde que você seja alguém que você realmente tenha confiança, ou você faz compra em uma corretora, tá? Basicamente isso, é assim que você trabalha com criptomoedas. Ah, mas eu quero... Então vai, cara, seja feliz, compra lá, você sabe que de cara você já vai estar perdendo 11%, com o passar do tempo, provavelmente você vai recuperar esse dinheiro por conta da valorização, como eu disse, é um mercado de alta, mas, ao mesmo tempo, você deixou de ganhar, aquela proporção desses 11% que você perdeu, seria como uma espécie de alavancagem, ou renda extra aí, no investimento que você realizou. Então é isso, pessoal. Olha, eu vejo vocês lá no evento, hein? Quem for para o evento Salvador, eu estarei lá, a gente conversa, a gente troca ideia, comigo não tem problema nenhum, não. Beleza? E link na descrição da Binance. Quem ainda não é inscrito no canal, também inscreva-se, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário, e até mais.